Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 16 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link desta matéria, é Sérgio Moro neles. Galerinha, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, vocês estão pulando na descrição, você vai encontrar aí conta bancária, aqueles que puderem dar uma forcinha para o canal, a gente agradece muito, agradeço muito as pessoas que estão nos ajudando, obrigado pelo carinho de vocês e pela força, tá certo? Bom pessoal, vamos à matéria, Sérgio Moro, é ele cara, não adianta, o cara trabalha, enfim, não é à toa que o povo estava nas ruas ontem para defender o governo Bolsonaro, porque Sérgio Moro é um pedido do povo atendido pelo presidente e está dando resultado. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, não esquece gente, aperte as notificações, pessoal, compartilha os nossos vídeos, a nossa plataforma aqui está sacaneando a gente, infelizmente, antes estavam desmonetizando, agora não estão mais passando muito os anúncios, que é o que nos traz renda nos nossos vídeos, são os anúncios que vocês vêm passar aí, né? Se passar anúncio, a gente tem, aí uma, a gente recebe alguma coisa por esses anúncios, tá? Eu sei que vocês não gostam dos anúncios, mas é o que mantém a gente do lado de cá, e ultimamente o YouTube tem, com os canais de direita, tem que ou desmonetizar ou tirar esses anúncios, não sei o que está acontecendo. Mas vamos à matéria? Vamos lá, vamos lá, a gente continua aqui. Quanto a gente puder, a gente continua aqui. Moro celebra e... Cadê? Onde foi que eu vi? Aqui. Moro celebra operação em Santa Catarina, que prendeu seis e cancelou um CPF com sucesso. Ih, laeira, hein? Ô, menino, esse negócio de cancelar CPF é coisa do Siqueira Júnior. Siqueira, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos à matéria, deixa eu só conferir aqui o horário, aqui. A cada dia que passa, é perceptível o avanço no setor da segurança pública. Os números comprovam que as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, tem mostrado o resultado e, por consequência, devolvido a esperança de um país melhor à população. Não é à toa, gente, que o pessoal toda hora inventa uma história de que Bolsonaro vai separar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tentando minar o negócio. Gente, vocês acham que Bolsonaro vai mexer numa coisa que tá dando tão bem, tão certo? Não vai, mano, de jeito nenhum. O ministro Sérgio Moro diariamente publica em suas redes sociais feitos e ações positivas da segurança no Brasil, sejam nas fronteiras contra o tráfico, facções criminosas, entre outras. Neste domingo 15, não foi diferente. Sempre faz bem ressaltar os números positivos contra a bandidagem. Moro comemorou uma operação policial que desarticulou uma perigosa quadrilha de roubos a bancos. Cara, fazia tempo que eu não via falar que esse pessoal gosta de explodir caixa. Vocês lembram antigamente? Cara, aqui no Nordeste, nós andávamos assustados. Nós chegamos a ficar três meses aqui com o Banco do Brasil parado, cara. Porque foi dois assaltos em menos de dois meses. A caixa, inclusive eu tenho até uma matéria aqui do Banco do Bradesco, que os caras explodiram tudo. Cara, não viamos falar em ninguém pegar essa turma. Mas agora, Moro comemorou uma operação policial que desarticulou uma perigosa quadrilha de roubos a bancos e ônibus na região de Blumenau, no estado de Santa Catarina, SC. Na operação, seis bandidos foram presos e um CPF cancelado. Vocês viram que interessante? Seis e um sete. Semana passada, nós trouxemos a matéria de sete que foram cancelados o CPF, né? Ladrões de banco de novo, cara! Não, duas matérias em duas semanas. Acho que em menos de uma semana. Duas matérias em duas semanas. Dando conta de que ladrões de banco são presos. Outros CPFs cancelados. A ação ainda apreendeu armamentos pesados da quadrilha. Parabéns, Gaico, Polícia Civil e Militar de Blumenau e de Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal. Igualmente, parabenizou o ministro. E finalizou. Segurança Pública não pode parar. Não, gente, é... Aqui tem pra quem quiser, ó. Aqui, deixa eu ver... Pra você conferir aqui, gente. Aqui tem umas fotos. Aqui não tem como eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem a publicação... Armamento apreendido pela Operação ESC. Gente, cada bitelona aqui do tamanho do mundo, mano. Olha. É porque não dá pra mostrar pra vocês que a foto aqui é pequena, mas... Dá uma entradinha na matéria aqui, gente. Vocês veem aqui armamento pesado dos caras, meu. E você vê que interessante, né? O governo Lula... Uma coisa que a gente tá vendo hoje, que a gente não tá vendo mais hoje, né? É o governo... Os petistas aí reclamando, né? Dizendo que Bolsonaro tinha que... Porque eles começaram a acusar o presidente no começo. Logo quando o presidente assumiu, né? Usaram as armas que estavam entrando no Brasil. Ai, porque tá entrando arma no Brasil e o governo Bolsonaro não faz nada aquela coisa toda. Bom, tá aqui, gente. Armamento pesado sendo apreendido. Calaram a boca porque no ano passado nós tivemos as maiores apreensões de drogas nas fronteiras. As maiores apreensões de armas nos últimos 20 anos, né? Ali também nas fronteiras. Então eles calaram a boca nisso. Por quê? Porque eram eles quem permitiam, gente, a entrada dessas armas aqui no Brasil, né? Primeira coisa que eles fizeram. Desarmaram a polícia, tiraram o poder da polícia, limitaram a polícia, armarraram as mãos da polícia. A polícia andava com algema na cintura, mas na verdade parecia que tava na mão porque não poderiam atirar, não podiam fazer nada, não podiam... Tchengu tá aí, pera aí, pera aí, pera aí, volta aqui, rapaz, volta aqui, pelo amor de Deus, me dá isso aqui, tá preto, esteja preso, esteja preso, esteja preso, e o bandido ia se embora, como se não podia fazer nada, né? E agora nós estamos vendo uma mudança, né? Vocês lembram que no começo do governo Bolsonaro eles usaram muito essa retórica, né? Criticando o governo porque o governo não combatia o tráfico que entrava pelas fronteiras, agora eles não falam mais isso. Já prestaram atenção nisso? Já não falam mais isso. E aí como eu falei pra vocês, gente, ó, quem mora aqui no Nordeste, quem mora aqui no Nordeste sabe muito bem disso, né? Mandando um alô ali pro nosso Maceió ontem, a galerinha lá, lá em Maceió, gente, tava bonito pra dedéu, hein? Vocês são maravilhosos, vamos lá, vamos lá, o Columbre fora, tava lá, ele deixa pra lá. Enfim, gente, é porque eu não podia, cara, mas eu... Vamos tocar o barco pra frente, vai. Pelo menos, mas eu fiz a minha parte aqui, cara, eu gosto desse negócio. Mas vamos voltar ao negócio aqui. Você pega aqui no Nordeste, por exemplo, nós tínhamos, gente, nós tínhamos, em um mês, cerca de quase cinco assaltos a banco aqui na região do Nordeste. Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Bahia, pra cá, um pouquinho pra cá, do lado de cá nosso, né? Não, né? Vai vindo mais pro Nordeste um pouquinho, Bahia, Paraíba, assim. As voltas, todo mês a gente ouvia falar roubaram o banco, explodiu o banco, não sei o quê, um banco, blá 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 blá. Aqui na minha cidade, já falei pra vocês, nós tivemos, do Banco do Bradesco, acho que a gente teve três assaltos em um ano. Do Banco do Brasil, nós tivemos aí uns quatro assaltos dentro de um ano. Aqui nós temos a lotérica. Na lotérica, a gente perdeu até as contas de quantos assaltos. Pra vocês terem uma ideia, o negócio tava tão bom, tão bom, pra o lado do assalto, que teve uma vez que o bandido roubou a casa lotérica de bicicleta, mano. Você acredita nisso? Cara, pegou a bicicletinha, colocou lá no... Postou no meio fio. Mota o pedal. Vira o guidãozinho pra travar. Desce, entra lá, chega lá, teste, todo mundo aí, mão na cabeça, quero aí, vamos, passa a grana pra cá, põe aqui, põe aqui, bota aqui, obrigado. Monta na bicicleta, põe na garupinha lá o dinheirinho, amarra lá, clef, monta na... Vai-se embora. Cara, é absurdo o negócio desse, mano. Parece piada. O cara assaltou a lotérica aqui. De bicicleta, mano. Pra vocês terem uma ideia, como a coisa tava maravilhosa. Agora eu vou dar um dado pra vocês aqui. Gente, esse ano, ó, nos anos anteriores, até 2018, toda semana nós tínhamos um assalto, um arrastão de celular. Tá, preste atenção. Este ano, eu nem vou falar do ano passado, porque o ano passado, acho que se eu ouvi falar em... Durante o ano inteiro, em oito assaltos de celular, acho que foi muito. Não, no começo do ano, até março, ainda teve um bocadinho ainda. Mas aí quando o Bolsonaro começou a encarcar a polícia, começou a mandar cancelar o CPF dessa turma, aí os caras pararam. Mas de lá pra o final do ano, acho que se eu ouvi falar em oito, o assalto na minha cidade foi muito. Agora, o primeiro assalto que eu ouvi falar, desse ano... Tem alguém me ligando, o pessoal da TIN ainda, o povo que não tem o que fazer. O que eu ouvi falar foi... Esse ano eu ouvi falar, deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu me lembrar, lembrando, lembrando... Lembrei, foi agora semana retrasada, duas colegas minhas foram assaltadas, estavam lá na frente do comércio delas. Chegou o cara de moto, e dois caras de moto rapidinho pegaram e levaram os celulares dela. Mas é uma coisa que fazia tempo que a gente não ouvia falarem, fazia muito tempo. É claro que não, Zé, mas mostra que deu uma queda, deu uma queda nisso daí. Então, parabéns ao ministro Sérgio Moro, o trabalho deles estão... Cara, faz um tempinho que eu não vejo falar... Esse ano aqui no meu estado, em outros momentos, em outros períodos, nós já tínhamos ouvido falar em pelo menos três assaltos. Ou quatro, sei lá. Nós já vamos para três meses. Três meses, vamos para o quarto mês já, né? Abril está chegando aí, vamos para o quarto. Nós estamos aí no meado de março, né? Você está com três meses e meio, a gente não vê falar em assalto de banco. Agora, uma coisa que nós não víamos falar de jeito nenhum, que parecia, gente, um mistério, parecia... O pessoal parecia do Mister M, né? Do nada vinha, assaltava e sumia ninguém. Eu lembro no primeiro assalto que teve aqui, eram três horas da manhã, a gente acordou com as explosões. E depois a polícia saiu... Na rua que eu moro agora, né? É a rua que vai para o banco. Eu morava em outra rua, que eu morava na casa da minha mãe. E a polícia veio para cá aqui e bala para tudo. Quando foi lá, três horas da manhã, era bala que vinha, era bala que ia, tiro que subia, tiro que descia, poxa que levava tiro e aquele negócio. Todos os policiais... Agora, a polícia, um armamento fraco. A gente só ouviu o barulho das armas do bandido. Tá, 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 tá. Das polícias, pá, pá, pá. Quer dizer, gente, não tinha nem condições, mas os caras foram mesmo assim, né? enfim, mas conseguiram impedir parte do assalto, uma parte eles tinham colocado no carro, levaram a outra parte que ainda iam colocar ficou, né, mas isso foi no primeiro assalto, depois disso a polícia daqui é óbvio gente, não ia se meter com esse negócio porque não tinha condições, né nós tivemos casos aqui no Nordeste em Alagoas mesmo, que os caras chegaram em frente à delegacia, tiraram os quatro pneus da viatura e disseram ó, e o banco em frente, viu a delegacia, disse ó, se algum policial colocar a cara do lado de fora, a gente mete bala vocês ficam aí dentro, que a gente vai roubar aqui fora roubaram e se mandaram e a polícia vai fazer o que? porque não tem armamento não tinha, agora a polícia tá começando ó, você vê aí, em duas semanas a semana passada eu já trouxe uma matéria sobre sete camaradas que bateram as bielas não sobrou um pra contar a história, e a parte mais interessante, não teve um policial ferido, ou seja, o preparo da polícia é outro, gente a mudança na ação da polícia é outra sete, dessa vez aqui, seis resolveram não, rapaz, vamos morrer não, vamos continuar votando ainda, né, agora um acho que falou, rapaz, tô cansado de votar no PT mandam bala e morreu é deve ser um, não sei se é um eleitor do Freixo, não sei se é um eleitor da Maria do Rosário não sei de quem é esse eleitor, sei que esse daí já era, já foi, já bateu, Santa Catarina não, acho que Santa Catarina é Rio Grande do Sul né, é Rio Grande do Sul é da... ah, não, não é bom, deve ser de algum petício lá de Santa Catarina bom, gente, Canal Brasil Notícias tá aí, parabéns ao ministro Sérgio Moro gente, é assim que se faz, bandido bom é bandido desse jeito, Canal Brasil Notícias fui! epa, o botão é aqui agora, por enquanto eita, efeito Moro é caso sério jẫu amém